Estamos de volta com o programa da comunidade, agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, vou te contar, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Atenção à promoção especial de Natal. Durante todo o mês de novembro e do mês de dezembro até o dia 23, Sazon vai escolher duas fotos. As duas fotos mais criativas vão ganhar cada uma uma cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto super criativa para o WhatsApp do Sazon, 991-27-0101. Preparando um delicioso prato com produtos Sazon. Para o programa agora, você vai mandar para o WhatsApp do Sazon, 991-27-0101. E você vai mandar com o nome completo, endereço, telefone de contato. No dia 23, vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que todas as sextas-feiras, você será sorteado também com uma cesta de produtos Sazon. Então, manda as fotos para o 991-27-0101. Todas as semanas, na sexta-feira, a gente sorteia a cesta, que é o kit Sazon. E no dia 23, duas cestas natalinas no valor de 500 reais cada. Sazon deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia. Estou aqui na curiosidade para saber quem é a ganhadora da semana, Márcia. 12h24, quem foi que levou a cesta? Foi a Luzivalda, Amaral. E ela veio aqui cedinho hoje para poder fazer aquela foto show de bola com a gente. Olha aí, bati foto com ela, com as filhas, com o marido. Veio todo mundo hoje aqui para poder levar a cesta com o kit Sazon. Amaral, parabéns, Luzivalda. Essa semana tem mais, viu, Amaral? Eita, que bacana, hein? Muito, muito legal mesmo. Muito bacana a Luzivalda, toda a família aqui nos estúdios com a gente. Eita, beleza, vamos em frente. A informação, infelizmente, não é das melhores. 12h24, é Ronda Policial que vai para a Zona Oeste de Manaus, no Tarumã. Um caso de execução registrado no ramal do Setú. Você observa o vídeo que foi enviado para a nossa equipe do programa agora, que mostra um homem jogado no meio do ramal, trabalho da polícia militar fazendo isolamento da área. Este homem foi executado. Ele foi executado a tiros e, segundo as primeiras informações que nós recebemos aqui nos estúdios do programa agora, ele foi executado em uma tentativa clara de tocaia, Márcia Lasmar. Pois é. Ele estava sendo aguardado lá com um documento e, no momento em que ele chegou com o tal do documento, o assassino disparou contra ele, aparentemente, um homem, uma mulher e um carro. Pois é, Amara. E tem esses registros aí, tem duas testemunhas que a polícia já está ouvindo e vai investigar o caso para se chegar à autoria desse homicídio aí, infelizmente, que a gente traz para você. São 12 horas e 25 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade que assistiu ontem, o programa viu que já foram lançados aí um novo sistema para poder identificar quem está usando a carteirinha de passagem dos ônibus aí de outra pessoa. Pois é, pelo menos 4 mil carteiras já foram bloqueadas. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves, na tela do programa. Oi, Danilo. Pois é, Márcia Amaral, desde a manhã da terça-feira até esse momento foram 4 mil carteirinhas que foram identificadas a fraude no sistema por conta desse novo sistema de reconhecimento facial do Sinetran, juntamente com o trabalho aí da SMTU. Bom, a gente vai conversar um pouco todos sobre esse estudo, o investimento, como é que foi que começou a ter essa ideia para tentar aí abater essas fraudes que acontecem aqui na cidade. A gente vai conversar com um dos diretores do Sinetran, Marco Aurero Feitosa. Então, Marco, conta um pouco para a gente, como é que foi que começou esse estudo, teve audiência pública, durou quanto tempo para poder começar esse novo sistema? Já há algum tempo o Sinetran detecta o uso indevido das carteirinhas de estudante e de gratuidade. Muitas vezes algumas pessoas emprestam para pessoas que não têm o direito. E, para que isso fosse possível, detectar e fazer o bloqueio dessas carteiras de maneira a proteger aquelas pessoas que realmente têm o direito, foi feito um investimento em termos de tecnologia. E hoje é possível detectar, nós temos, através da SMTU, um procedimento para o bloqueio. Só para lembrar que esse sistema é válido para as carteiras de estudante e para gratuidade são as carteiras de deficiente. A gente vai mostrar um pouco, rapidinho, uma maneira didática, como é que vai funcionar, como é que já funciona esse sistema. A gente vai mostrar aqui uma máquina que tem aí, hoje são mais de 1.400 ônibus, das 1.221 linhas que tem aqui, 90% ou 100% já tem? 100%. Então, como você vai ver aqui, já tem a câmera que identifica a face do beneficiado. E o que acontece? Quando ele insere a carteirinha lá, se for uma fraude, a máquina automaticamente vai liberar o passageiro. No entanto, quando o ônibus chegar na garagem, vai ser gerada uma lista onde esse nome que está fraudado já vai entrar numa análise. Depois dessa análise feita, a carteirinha vai ser identificada como uma fraude. Da segunda vez que ela for ser utilizada, a máquina já vai anunciar que essa carteirinha será bloqueada. E depois que ela for bloqueada, o passageiro que identificou, o passageiro que fez a fraude, deve comparecer ao Sinetran e apresentar e assinar esse termo, não é, Marco? Esse termo, o que é esse termo? Esse termo é um termo de desbloqueio, que é dizendo que aquela carteira foi bloqueada pela primeira vez e que será liberada e que na reincidência, aí sim, ele está sujeito a essa penalidade de seis meses sem o direito. As carteirinhas só serão bloqueadas a partir da semana que vem. Então eu volto com você no estúdio, Márcia Amaral. Obrigada, Danilo. Olha só, gente, são 12 horas e 29 minutinhos. Você que está aí do outro lado sabe que eu sempre trago dicas para você, né? Vou trazer mais uma dessas dicas. Você sabe, né? Quem usa íntimos faz as suas próprias regras. A gente conversou com a Maria Clara, que vai contar um pouquinho das regras dela. Coloca a Maria Clara aqui. Papo íntimos. Tem coisa mais linda que cachorrinho? Eu sempre tive cachorro, mas agora que eu fui morar sozinha, fiquei na dúvida. Meus amigas queriam que eu comprasse um bulldog, mas eu não queria comprar um cachorro. Um dia, saindo da faculdade, vi um cachorrinho bem novinho me seguindo. Foi amor à primeira vista. O Brad Pitt é a brelata mais estiloso que eu já vi. Já conquistou a turma toda. Meu nome é Maria Clara, sou dona de um cachorrinho lindo e vivo minhas próprias regras. Íntimos, viva as suas próprias regras. Tá aí o recadinho da Maria Clara Amaral, que ela vive as próprias regras dela. E com a Maria Clara a gente vai ser lá do programa. Você também, né, Marcelo? Você tem suas próprias regras, né? Você tem. Tem o tanto que eu só fico ouvindo o grito do diretor, que ele tenta colocar as regras dele e eu não deixo. 12h30, boa tarde pra você. Amanhã a gente se vê novamente no programa Agora. Obrigado sempre pela sua audiência. Uma boa tarde, até amanhã.